Essa é a história real de um futuro senador, um homem novo e capaz, modesto e trabalhador, reputado e ministro, fez conhecer seu valor. Humberto é um cidadão que nasceu para servir, formou-se em medicina, mas não parou por aí, também quis ser jornalista e estudou para conseguir. Desde menino que iria, na política, ingressar, fundou PT no Recife e se pôs a trabalhar, Lula agia em São Paulo e Humberto agia por cá. Pernambuco conheceu um jovem sem covardia, defendendo causas nobres, lutava e conseguia melhorar nosso Brasil, garantir democracia. Pernambuco conheceu, todos ouviram falar no SAMU, atendimento, serviço médico de urgência, funciona 100%, Humberto foi o autor dessa beleza de vento, o SAMU atende em casa, na rua, em qualquer lugar, se o cidadão precisa, o SAMU chega por lá, nascido em Pernambuco, no Brasil foi se espalhar. Humberto se preocupa com o bem-estar cidadão, trabalhando na política para servir a nação, a academia da cidade é de Humberto a invenção. Ele criou no Recife um programa inovador, começou por uma praça e a ideia ampliou, saúde, esporte e lazer para a população levou. Humberto tem sangue novo, vontade de trabalhar, com Lula, Dilma e Eduardo, progresso a continuar, você não fique de fora, venha Humberto votar. Vote em Dilma e Eduardo, que já mostraram quem são, valorizam o Nordeste, promovem o cidadão, os dois juntos com Humberto, da Mata, Grécia e Sertão. Humberto é bem preparado para ser nosso senador. É um homem de princípio. Desde o começo apostou no parceiro e amigo Lula e no PT que criou. secretário e ministro, vereador e deputado, Humberto desde menino, para servir foi educado, a causa justa é do povo, sem nunca mudar de lado. Não cabe num só cordel, os feitos desse rapaz, da fábrica, a petroquímica, do estaleiro a Hemobras, a farmácia popular e um Brasil sorrindo mais. cuidou da atenção básica, de transplante e hospital, de programas de saúde, meio ambiente e tal. Humberto nunca deixou o cristão passando mal. Um, três, zero, é Humberto. Humberto é 130. Dilma, Eduardo e Humberto, eu aposto nessa 30, eu não vou perder meu voto, pois com voto não se brinca. Humberto Costa será um senador e seu juro. Para cuidar de Pernambuco, tenho meu voto seguro, garanto que está eleito. Não faço aposta no escuro. Com palmas, a voz.